Música O nome é sugestivo, Feira da Lua, mas o funcionamento começa quando o sol ainda está bem quente, ainda no início da tarde. O tal do vai pra lá e vem pra cá é intenso, mas o que a gente quer aqui mesmo é contar histórias, como a do Malso. Ele tem um ponto na Feira da Lua há 18 anos, na banca só pijamas infantis e adultos. O Malso foi bem visionário. Eu fazia facção de calcinha, certo? Fazia facção de calcinha e aí gostei do negócio. Eu trabalhava numa empresa de cobrança, dessa empresa de cobrança, meu primeiro salário, eu comprei minha primeira máquina. Dessa máquina eu comecei a fabricar as calcinhas. E as calcinhas vendiam muito bem, baratinho, três calcinhas. Eu lembro como se era três reais uma calcinha e quatro por dez. Beleza, das calcinhas eu fiz o meu primeiro pijaminha. Do primeiro pijama aí pronto, aí eu fiz calça e manga longa, aí vinha o calor e eu tinha que mudar. Aí eu comecei a fazer short, short com manguinha, short com regatinha. Aí eu comecei a procurar o adulto. Do infantil eu fui para o adulto e hoje eu faço de quatro meses até o extra GG. Ele vende os pijamas de 20 a 65 reais. As peças são lindas e ele usa a criatividade para produzir os modelos. Todo dia você tem uma ideia nova. Quando você trabalha, quando você corta, costura, todo dia você tem uma ideia nova. Todo dia você quer inventar um modelo diferente. E, por exemplo, no lockdown surgiu muitos modelos de pijama diferente. Então, agora nós estamos fabricando, todo dia tem um modelo diferente de pijama no mercado. Criada em 29 de dezembro de 1992, a Feira da Lua, realizada semanalmente, sempre aos sábados, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, carrega a tradição do povo goianiense. A Feira da Lua surgiu como uma resposta à Feira do Sol, porque os feirantes não conseguiam vagas para a Feira do Sol. A Feira do Sol surgiu por volta de 1990, então os feirantes que não tinham vaga para ficar lá na Feira do Sol, iniciaram a Feira da Lua. A feira cresceu tanto que já se tornou a segunda maior de Goiânia, atrás apenas da Feira Ripe. E se engana quem pensa que esse tipo de comércio não contribui com a economia. Como é tradição goianiense, muitos produtos vendidos aqui são da chamada economia criativa. E os números impressionam. A feira possui, em média, 1.110 bancas legalizadas, empregando mais de 2.500 pessoas, como feirantes, montadores de bancas e ajudantes, além dos ambulantes que vendem mercadorias sem ponto fixo. O forte aqui é o comércio de roupas, mas é possível encontrar os mais variados produtos, como bijuterias, óculos, relógios, bolsas, cintos, calçados e artesanato em geral. A Jenny trabalha com a venda de laços e tiaras. Eu comecei a fabricar para minha cachorrinha. E aí as pessoas foram pedindo para mim fazer, né? Para as crianças, nossa, faz para minha filha, nossa, faz para minha. E aí foi surgindo o negócio, né? E aí meu esposo foi e incentivou eu vir para a Feira da Lua. Foi a primeira feira que a gente veio. A gente começou numa banquinha lá em cima, a gente trouxe, trazia, era um nascinho de cada cor. Era uma banquinha pequenininha, nós trazíamos uma malinha de 10 quilos. Só esse que era o nosso empreendimento. E aí a gente começou, depois veio para o ponto aqui embaixo, a gente veio para esse ponto aqui de cima e aí cresceu, né? De uma forma que a gente não sabia que ia crescer. Tem um processo de criação do modelo dos laços, eu tenho que estudar o modelo, ver certinho, criar, tipo, que nem aqui. Essa aqui é a Elza, eu tenho que criar os personagens que fazem parte desse mundo. Esses artigos são para adultos e crianças e chama a atenção pelos modelos e cores. O que mais você gostou aqui nessa banquinha? Mochila. Você gostou da mochila? E das tiaras? Também. Qual que é mais bonita? Coloca para a gente ver se fica linda. Você gostou? Sim. Bonita. A feira atrai muita gente. Aliás, o goiano gosta mesmo de visitar a Feira da Lua. A cada edição, mais de 10 mil pessoas passam por aqui. Goianinhas gostam de feira para bater perna, né? Andar, distrair, às vezes fazer uma compra, às vezes só ficar olhando. Ele entra na loja e diz, quanto custa isso aqui? X, vou levar. Se não, vai embora para casa e tudo mais. Mas todo goiano gosta de uma feira. Durante a andança para explorar a feira, percebemos que o local mistura moda, cultura, artesanato e culinária. Olha a galinhada com e sem pegui, arroz, carreteiro, feijão, tropeiro, tutu de feijão, peixe frito. É na hora! Hum, na área de alimentação a gente encontra de tudo. Arroz com galinha, pamonha, bolos, tortas doces e salgadas, biscoitos e até sorvete de máquina daquelas antigas. O meu xará Leonardo vende tortas, cada uma mais atraente que a outra. Frutas com ninho, ninho com brigadeiro, alpino meio amargo, tem leite ninho com frutas, tem nozes com frutas também, cocada cremosa. É impossível visitar a Feira da Lua e não passar por aqui, tem tanta coisa gostosa, uma espécie de praça de alimentação. E aqui a gente encontra de tudo. Tem bolos, veja só a quantidade de bolos aqui. E tem também o que aqui? Tem caldo também, de frango, vaca tolada, feijão. Tudo você que faz? Tudo, os caldos são minha mãe e eu trabalho com outra parte das tortas que é aqui do lado. Vende mesmo, pessoal? Vem pra feira pra comer? Vende, vende. Eu acho que a parte que mais lota com certeza é a parte da alimentação aqui. Porque tem muita variedade, aqui você encontra comida de vários tipos. E tudo gostoso? Tudo gostoso, tudo feito a gente mesmo, cada banca tem o pessoal que trabalha com alimentação. Todo mundo faz a maioria em casa, então é tudo muito bem feito. A Feira da Lua representa bem o goianiense. Um lugar que reúne histórias e gerações. Tanto que se tornou patrimônio cultural e material de Goiânia. Pessoas de todas as regiões de Goiás e até de outros estados visitam a Feira da Lua para fazer compras ou simplesmente para passear. A feira se torna até um ponto de encontro de muita gente. Eu, por exemplo, nasci em Palmeiras de Goiás, que fica a 75 quilômetros aqui de Goiânia. E não é que eu encontrei essa família de Palmeiras aqui em Goiânia. O que vocês estão fazendo aqui, batendo perna? Primeiramente para comer, né, Léo? Porque todo palmeirense ama uma comida boa. E para comprar as coisas boas que tem em Goiânia. Aqui em Goiânia a gente sempre gosta de vir para estar comprando as coisas com bom preço, com qualidade. É aqui, né? Goiás é a referência. Inclusive, está grávida. Vem ver alguma coisinha de choval também? Vim, vim olhar coisas para neném, coisas para mim também, da maternidade, para ver essa Goiânia maravilhosa nossa. E agora a gente observa que a família toda vem bater perna, falar que é bem ir para a feira. Todo mundo vem junto, porque Goiânia falou, o pessoal do interior falou que vai para a Goiânia, ninguém pode faltar. E eu amo a Feira da Lua, tem muitos anos que eu frequento aqui, eu gosto muito de tudo, das coisas de qualidade, da comida que é deliciosa, os chocolates, os bombons, é muito bom aqui. Vale a pena sair da Parmeirinha, como a gente fala, para bater perna na Goiânia? Ou se vale, ainda mais quando eu encontro o meu amor da minha vida, né? Que é o meu Leonardo. Nosso Deus, quantos anos que eu não via meu menininho, que hoje em dia é esse repórter maravilhoso e a emoção toma conta de mim, né? Uma coisa é certa, a feira é o lugar escolhido para fazer compras, ou mesmo apenas para bater pernas e espairecer a mente. A gente vê estande, gente bonita, a gente vê a parte das roupas, mas principalmente aquela comidinha, aquele pastelzinho, aquele diferenciado, final de semana. Bom que aqui tem várias opções com preços acessíveis, é bem legal. Quando você percebe as feiras em Goiânia, é que você tem algo que é milenar, que são as feiras, que começaram na Mesopotâmia, começaram na Antiguidade, onde as pessoas faziam trocas e hoje você vê a feira como algo antigo, onde as pessoas se comunicam, se interagem dentro do moderno. É como se o hábito das pessoas interagirem, o hábito das pessoas conversarem, comprarem alguma coisa, ele está inserido dentro da cidade, entre os prédios, entre o urbano, no meio do urbano. E Goiânia tem essa característica, qual que é a característica de Goiânia? É urbano, aquilo que é moderno, mas com esse ar interiorano, de um conversar com o outro, de um ir na feira. E outra coisa, a feira é uma resistência dos aplicativos, da interação digital, porque as pessoas hoje, cada dia mais, elas interagem pelos aplicativos, pelos celulares. E a feira, quando você vem na feira, você vê gente, você vê povo. E isso o goianiense tem. Ir à feira é um hábito do goianiense, é uma formação de identidade. As pessoas se interagem, é um espaço que as pessoas se apropriam como identidade regional. Tanto como o pit dog, que é um hábito do goianiense, como também a pamonharia, que é um hábito do goianiense, a feira é um hábito do goianiense. A feira da lua é um patrimônio cultural de Goiânia. É um ambiente convidativo, seja para passear ou fazer compras. E isso é só Goiás que tem. E isso é só Goiás. E isso é só Goiás. Legenda Adriana Zanotto